Muita gente, já tem gente lá fora pra entrar E já tô vendo várias novidades por aqui, ó Olha só essa cafeteira, gente Que coisa mais linda, eu tô apaixonada por ela É R$35,00, tá? Cafeteira francesa, 660ml, ó Olha isso, como ela é fofa Tem várias cores, viu? Tem vermelha, tem preta, tem branca Muito linda, é vidro E isso daqui é de plástico Olha só como ela funciona, ó Você prensa o café aqui, ó Tá chique demais, né, não? Aí pra cá, minha gente, olha isso Os joguinhos americanos da Fratelli Babado, tá R$7,99, ó E tem várias estampas, não Várias cores, na verdade, né? Opa Deixa eu encaixar aqui direitinho Olha só, um douradinho Tem vermelho, peraí Depois eu encaixo que eu tô nervosa Tem vermelho, tem vinho, ó Tem cinza, tem branco, tem preto Olha esses aqui de baixo Cinzinha com preto, gente R$7,99 também Olha isso Eu tô muito apaixonada por essas cores Aí pra cá tem um mop, ó Aquele mop chiquésimo Que você espreme assim Ele tá por... Amor, licença, deixa eu ver aqui o preço Tá por R$99,99 Obrigada, viu? Tá por R$99,99, tá, gente? Tem as coisinhas de Natal aqui, ó Essas novidades pra cá, ó Escorredor por R$35,00 R$20,00 O pumpzinho aqui, ó Promoção, né? Que vocês sabem que esse daqui Geralmente é vendido por R$35,00 R$40,00 Dessa marca OU Olha só o pump Como é lindo, gente E tem também a lixeirinha, ó Por R$25,00 Uma mais lindinha que a outra Eu tô passada Aí, ó A caixa térmica, gente Chega a estar vazio aqui, ó De tão bom que tá o preço Essa grande A grande Que era R$99,99 Tá por R$59,99 Viu, gente? Tá super promoção Porque geralmente esse valor É o valor da pequena Essa daqui é a grande Deixa eu ver quantos litros Ela cabe... 50 latas de 350ml 7 garrafas pet de 2 litros E tem várias cores Tem verde, tem amarelo Tem vermelho Roxo Muita, muita cor, viu? Ó E é essa daqui Que tá em promoção Pra vocês terem noção Essa daqui é a menor E tá por R$80,00 Ó, 18 litros Então assim Tá super valendo a pena Aquela outra Muita coisa boa As lixeirinhas, ó Por R$35,00 Muita gente tá levando As lixeirinhas Da Plas Valley Tem branca Tem preta Tem assim mais quadradinha Tem assim redondinha Tem assim, ó, gente Que lindo esses relógios Bem simplesinhos, né? Pra colocar na cozinha Colocar no corredor Muito bonito Tá R$19,99, ó Muito bom o preço Tem esses cofrinhos Que eu mostrei pra vocês No vídeo passado Aqui também tem Deixa eu ver mais coisas Pra cá Os corredor de talher Deixa eu ver quanto que tá R$29,99, ó Esse escorredor Completinho de talher Muita novidade Que tem aqui Olha isso Que coisa linda Esse conjuntinho Aqui da TechShine, ó Já com a jarra E os copos Tá por R$59,99, ó Olha isso O copinho americano Ó, que lindo Bem pesadinho O vidro bem bom, viu? Tem aqueles vidrinhos Tubeca, não É vidro grosso Vidro pesado mesmo, sabe? É pra cá Tem em jarros, ó, gente Esse daqui tá por R$109,99 Eu tô passada Gente, olha só essas garrafas Tá por R$14,99, ó De vidro E a minha preferida foi essa Eu achei linda Olha que diferente Bem moderno, né? Muito bonito R$14,99 Aí outra coisa Que tá aqui em promoção São os pratos Tá por R$13,99, ó Esse daqui Fundinho Viu, em promoção Agora nessa Nesse suportezinho aqui Só tem esse Mas pela loja espalhada Tem mais, viu? É porque tá voando tudo, minha gente Mas olha só Aqui pra baixo também tem, ó Olha que coisa linda Aí tem aqui, ó Essa bombonieta Tá por R$15,99 Tem várias cores Yuri! Deixa eu mostrar pra vocês Fez esse conjuntinho aqui De canecas Que tá por R$12,99 Pra você dar pra Agora final de ano, viu? De presente Achei lindo Tá muito justo o preço, ó R$12,99 E tem também Gente, isso daqui Que é novidade São os porta-temperos Igual o meu, sabe? Tá por R$20,00 R$19,99 Três unidades Muito bom isso aqui Pra guardar temperinho Pra você ir colocar Em cima de uma Talbinha, sabe? De madeira Fica super chique Adorei E esses suportes aqui, ó Essas travessinhas Estão por R$14,99 Já com a tampa Viu de vidro E a tampa de silicone Gente, olha só os pratos Que eu fico louca Enlouquecida Olha esse daqui Rosa com cinza Mulher Que coisa mais linda Não, eu não tô Acreditando nisso, não R$19,99 Aqui atrás também Ele é rosinha Muito lindo Ai, gente Tô apaixonada Tem os de pizza De churrasco Tudo por aqui, viu? Vem a corra Pra dar uma olhadinha Olha esse, gente Que lindo Esse de sobremesa Tá R$14,99 Olha isso Eu não tô dando conta Não estou dando conta Tá demais para mim Muito lindos Gente, olha só Esse conjunto de panelas Aqui da Tramontina Por R$24,99 Sete peças, viu? Olha isso Tá muito bom o preço R$19,99 Ó, três peças Muito chique Tô apaixonada Aí tem os faqueiros Minha gente Por R$50,00 também Da Fratelli E tem dessa outra marca aqui Munice Se eu não me engano Enfim Tá chique, ó Olha isso Tudo de inox Pra cá também Tem o da Tramontina Ó, que tá R$39,99 Olha isso Rosinha Para as amigas que amam rosa Tem verde Tem vermelho Tem preto Muito bom o preço E olha só Esse conjunto de panelas Minha gente Tá por R$249,99 Chique Vocês sabem que eu ganhei Isso aqui Quando eu comecei a trabalhar Com a Narciso Ainda não usei as minhas Que eu estou Esperando arrumar Minha covinha Pra estrear Tudo de vez, né? Porque eu sou dessas Babadeiras, minha filha Aí, minha gente A realidade É que eu não tenho Onde guardar mesmo Aí tô com pena De arranhar as bichinhas, né? Enfim Vamos focar Tá R$249,99 Tá uma babada Aqui, ó A frente da loja, minha gente Cheio de promoção Cheio de gente, hein? E olha só R$249,00 esse kit Aqui também, ó Tá parcelando Até 10 vezes, tá? Era R$349,99 Tá numa promoção Assim, imperdível Porque são 7 peças Da Tramontina Eu tô chocada, gente Sério Aí tem essa daqui Também, ó Da Fratelli Que tá por R$249,99 Também são 7 peças Eu tô chocada Também parcelando As vezes Tem essa daqui De cerâmica, ó Da Fratelli Que tá R$249,99 Apaixonadíssima Gente, qualquer ventilador aqui, ó Tá por R$250,00 Sei nem se vocês estão me ouvindo Porque a propaganda aqui tá grande Mas tá R$250,00, ó Olha só Esse bolinho, minha gente Que coisa mais linda Tá R$60,00, ó De porcelana Chique de doer Amei Gente, olha só Essas passadeiras aqui Tá por R$29,99, ó Ó, é aquelas passadeirinhas Pra colocar ou no quarto Ou na cozinha Tem várias cores Olha essa Que linda Tem assim, ó Preto e azul Tem marronzinho ali Também E uma mais linda Que a outra Tem essa daqui, ó Eu tô passada Tá muito bom o preço Ó Tem vermelhinha Tem sim Já tá R$30,00, amiga